Eu peguei a câmera, você ouviu, né? Você ouviu? Eu ouvi, mano. Não, não é anônimo porque tem voz de menino, de moleque. Mano, eu peguei a câmera. Você ouviu o que eles falaram, mano? Sei lá, condição tag. Alguma coisa assim. Caraca, velho. Mano, é melhor a gente falar com o povo, você tá todo mundo falando. Eu não vou falar com o pessoal, mas agora eu tô escutando mais nada. Será que tá aqui? Não, nem vamos, nem abre. Eu fiquei com medo, sério. Imagina se alguém invade aqui. Eu já estou anônimo, mas aí eu adoro pra ele falar. Já tá noitão, não. Anônimo não é também porque tem voz de menino. Tipo, menino ou tipo moleque, sabe? 15, 14 anos. Mano, eu tô com medo. O João vai achar que é trollagem, né? Ô, vai estar todo mundo lá no fundo porque hoje foi dia de gravação. Eles não vão acreditar. Ô, gente! Vocês escutaram agora? Olha, olha... Passagem dos primos, o pastor chegando e tudo aí. Não, o que? O quê? Achei a gente, a mansão bebe. Não. Por que ele tá gravando? Porque ele também escutou, daí eu pedi pra gravar. Não, mas calma, explica. Eu não tô entendendo nada. Pode ser real. Olha, eu tava sentado na sala pro Carlinhos. Daí tipo assim, do lado a gente viu uma coisa assim, tipo, mansão deve... Não, daí tipo, a gente achou que era zoeira de alguém nele Ah, vocês viram o meu, tá zoando? Você deixou um palhaço aqui, Felipe, da outra vez Foi só um presentinho, velho O que você tá fazendo, você sabe de alguma coisa? Não é, não é, espera Eu encurtou, daí a gente foi lá pro portão Ah, mas deixa Não dá pra escutar aqueles arquitetais É, então Não escutei nada A gente escutou, mas tipo, eu vou falar um só Vamos lá, vamos lá Você ouviu também, tá isso? Eu ouvi, e era a voz de moleque Aí você ouviu e começou a gravar? Foi, eu peguei a câmera na hora Sozinho, tipo, uma voz, eu passava de novo Tá, não sei o que é isso É, então, não sei Vamos lá Primeiro, o bagulho é descobrir onde é É, mano O que o cara ia fazer isso? Tem gente que me sobra E se for tipo, sei lá, alguma coisa da vida interesseira também Vim com alguém, querer tumultuar, sabe? Pode ser, pode ser também Porque tipo assim, ninguém sabe onde que é aqui Aí pode vir, sei lá Mas tipo, a vida interesseira vem com o moleque Ou eles passaram de carro na frente e falaram Opa, legal Sabe, tá passando de carro, lá vamos zoar E a bíblia, você pode pegar no ingresso? Vamos lá Mas assim Você ouviu mais de uma voz, Maria? Não, tinha uns três juntos Tipo, gritando assim Tipo, gritando assim É, ele falou uma coisa, daí outro falou outra coisa E já vai ficar com medo Não tem nada Não tem ninguém Vocês não olharam na câmera na hora? Não A gente foi correndo na hora Ah, vai embora Deixa, não tem o que fazer Fazer o que? Não tem o que fazer não Já fizeram o que fazer Peguei a câmera Calma, João Mano, acabaram de passar aqui de novo Só que a gente não tava gravando Tava sentado aqui na sala conversando Já tinha até esquecido disso Passaram gritando de novo E outra coisa, eu não escutei barulho de carro Mas tá, se você ignorar Porque se a gente ficar indo lá Eles vão focar mais Só que a cabeça quente também Mas deve estar na rua Posso falar Vocês ouviram o barulho de carro? Eu não ouvi nada Eu só ouvi passando Você viu o barulho de menino, né? Ouviu o barulho só Deve estar, tipo, causando mesmo Só pra chamar atenção Mano, mas e daí? Vai causar, vai causar Vamos ver, mano Ela tá fazendo o que aqui? Quer fazer o que? Vai ficar enchendo o saco Vai adiantar Não vai adiantar não Mas é melhor do que ficar a gente enchendo o saco aqui na porta de casa É, mas a gente ver quem é E falar com ele Gente, mas pode ser perigoso A gente não sabe nem quem é, né? É, a gente não sabe O que que a pessoa tem Nem nada A gente não conhece É mais fácil, de verdade É mais fácil Vamos ver rapidão, Cílio Só pra ver, vai que tá importante Vem cá, rapidão, Fernanda E se tiver um negócio aqui, mano Ou então a gente fica alguém na frente E alguém aqui na frente Porque aí já pega no pulo já Ó, não tem ninguém Mano, será que tão passando Correndo e gritando? Porque eu não ouvi passando de carro É, eu não ouvi Agora gritaria eu, bicho Acho que ele é mais de um Não, é mais de um Porque ele nem ia ficar no frio Sozinho na rua Deve ser dois, três Ou um palhaço Que tem o que fazer Fica passando aí na frente Pode ser obra da minha terceira? Pode, pode Não sei também Eu não saio dessa possibilidade Mano, se a gente ficasse aqui E tentasse pegar no flagra Alguma coisa assim, sabe? Tipo, abrir e falar E aí, mano? É, eu vou ficar tipo na câmera Tá aí falando o que que você quer? Alguém pode ficar na câmera Sei lá, Cílio Mas uma polícia Pra ligar pra polícia Falar o que também? Falar, ai, só um menino Tem chance A gente pode fazer isso De pegar alguém no pulo A gente tinha que ver Quando gritava Você tá um lenteado? Mas a gente tinha que ter uma câmera Pra gente entender Por que? A gente pode estar no portão E eu falar Eles não tão de carro Só que a gente não ouviu o carro Se eles tiverem de carro A gente ficaria no portão Eles só vão passar direto Aí eu vou abrir Calma aí, mano Eu vou pedir a gente Fica aqui alguém Pra pelo menos a gente ver Se eles tão a pé Ou se tão de carro Entendeu? E quantos são? Pelo menos pra gente ficar mais dirigindo Mano, mas vocês foram lá na frente? Eu não vi É só ouvir Vamos lá olhar, mano Pelo menos pra gente olhar ali a frente Sei lá Mano, eu vou ficar aqui olhando a câmera Fica aqui Fica aí Fica aí Fica aí Cuidado, João Vai devagar, velho Cuidado, mano É parraçada Dá pra ligar pra polícia Porque eu não tenho o que falar Passou um peneiro aqui Fica alguém querendo fazer alguma maldade Sei lá Ah, ele é pra chamar atenção Porque ele não tem o que fazer Que é chamar atenção, é isso A gente já passou por isso quantas vezes? Ah, o problema é que se for um carro E põe eles no carro E eles viam a gente na rua Passaram direto Não serviu de nada Não serviu de nada Mas não tem ninguém É, aqui na frente não tem ninguém Mano, e será que eles tão passando a pé? Por que mano? Passar a pé? Gritar e correr? Será que eles não tão atrás daquele arbusto? Igual a amiga dele que ela fez aquela última vez? Ah, mas eles não iam ficar na rua Isso que é estranho, mano Porque é tipo, tá frio Ah, pô, a possibilidade é ele estar de carro Aí eles ficam passando de carro e ficam falando merda É Só que... Eu não ouvi barulho nenhum de carro É moto, mas é na menina Vamo entrar Vamo esperar Vamo se dividir nas câmeras E vamo ver se a gente consegue pegar alguém no plaga, sei lá Será que pegar pra polícia não adianta? Não, porque senão... A polícia... Vai fazer o que? É, aí a polícia vem aqui Aí os meninos não passam mais Vamo ver a polícia e eles vão embora E a gente não sabe nem a cara deles, né? É perigoso a polícia achar que a denúncia é falsa É perigoso a gente estar aqui Aí os policiais chegam aqui Eles passam pra xingar Olha e vai embora A gente não sabe a cara deles mesmo Não adianta não Eita, o que foi? 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 Não, só pegou um pouco Só correndo Só pegou correndo Cê me escusou bater no portão? Bateu certo Vamo lá, vamo lá Ah não, a gente fumou, eles bateram ali Ou não, porque você tava aqui na câmara Mas foi barulho fraco, não foi? Eu tô voltando, olha aqui, olha aqui É, só um mesmo, ó Pra gente também não se precipitar de nada Olha, você não fica na frente, olha Deixa eu falar do telefone Congela Saiu correndo, saiu correndo De novo, velho Ele tava no salão ali, ouvindo o sábio Falando alguma coisa, certeza Nada Ele tava quieto Se eles falam tipo um ah, vambora Mas eu acho que eles ficaram na frente Eles correram pra cima, lá pra 40 Tipo, passou reto Mano, mas posso falar, quando eles bateram no portão Eu achei que tinha sido barulho aqui Mano, foi tipo assim, ó Foi muito leve Aí na hora que vocês falaram, bateu no portão e correu Ele bateu no portão e saiu correndo Pra gente ver a pessoa correta Ficar a noite toda assim É complicado Mano, complicado Só que eu tenho as gravações na câmera Boa Tipo assim, se eles continuarem enchendo o saco A gente pede pra puxar a gravação de câmera Porque a gente tem câmera E a gente viu o que faz Tá ligado? Melhor Fazer isso do que a gente ficar que nem idiota Concordo Concordo Porque senão a gente vai ficar na madrata Toda vez que a gente não vai saber quem é Mas a gente já sabe que é dois São dois São dois Então a fé A gente tava de carro Então a gente tá fazendo isso Eles vêm, grita e correm Vêm, grita e correm Bate e correm Mano, mas é estranho Parece que tava bem interesseira Alguma coisa assim Eu acho que a ideia da gente sair pra ver quem é não é legal Não, também não Que é perigoso, não é perigoso É perigoso A gente não sabe quem são Mano, e se ligar com a polícia pra pelo menos ver, entendeu? E falar assim Oi, tudo bem? Não é uma denúncia, não é nada Só pra fazer uma ronda Tipo Não, eu quero entender uma coisa Passou um menino aqui na frente da minha casa Eles bateram no portão Eles xingaram Houve uma ameaça, querem ou não E eu queria saber qual protocolo eu devo tomar Entendeu? Não quero incomodar vocês Se não for preciso vocês virem, tá tudo bem O caso ficar uma coisa mais séria Eu ligo e falo Eu não quero atrapalhar o trabalho policial, entendeu? Mas pra eu pelo menos entender Aonde tá os meus direitos O que eu posso fazer É, pode ser Tá ligado? Sim, é mais fácil Tá ligado por isso É melhor que você ir lá fora Não, eu não vou sair, mano A gente não sabe quem é É um nome zero, né? Vamos ver se der alguma coisa Se não der nada Porque eu também não quero Prejudicar ninguém